Ô tio! Tio é foda. Quanto que dá pra fazer um armário dessa aqui? Tá parecendo um Atari. É um Atari isso aqui? Justamente, Bruno. Isso aqui é um Atari. Show de bola. Qual que é os de 5 aqui? Os de 5? Ô tia. Tio? Tio é foda. Olha os Arcade, ó. Vou mandando um salve aqui, ó. O Enio, de lá da França aí, ó. Borracha escrito na... Ó o clonô, esse jogo é legal, mano. Aí, ó. Rodando perfeito e liso. Qual versão que é essa? Esse aqui é do Game Boy Advance. Game Boy Advance. Show de bola. Ô... Deixa eu só mostrar essa caixa aqui. Isso aí. Ô Enio, se liga. Você tem um desse aqui, não tem não? Olha os borracha aqui, ó. Mano, um arcadezinho desse aqui bonito, lacradinho aqui, ó. No plastiquinho aqui. Por quanto você falou? 20? Quanto? 25? Ó, pra quem inscrito no canal aí, meu servidor, sai uma bagatela de 850 reais. 850 reais. É vida em perigo, hein? Não, jamais. Não, é vida em perigo. Não é. Se o cara quiser o combo, vai ter o combo. O combo é esse aqui, ó, colecionador. Tem combinha especial carregado? Tem um combo, ó. O combo vai falar isso aqui. Vai escolher os controles, ó. Ó, opa. Branquinho o controle. E um preto, ó. Original, viu? Original. 850. Não. O custo controle? O custo controle é 1.100 reais. Ah, 1.100, hein? Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Isso ainda funciona. Gente, rapaz, o vendedor aqui botou nossa vida em perigo aqui, ó. Já curte o Dongandê aí, já deixa o seu like, mano. Olha aí, borracha. Achamos aqui os cartuchinhos do amor aqui, ó. Olha que legal. Ele tá chegando mais, ó. Uh, rapaz. Quanto que é o Dr. Mario desse aqui, tia? Dr. Mario. Tia. Tia é foda. Tia é foda. Vá, vá, meu filho. Dr. Mario, tá funcionando a sua mão. Dr. Mario, tá funcionando a sua mão. Fala 5, fala 5. 100 pontos. 100 pontos. 20. Eita, peste. 100 pontos, Dr. Mario, gente. E, ó, gente, a chama, esse aqui, ó, rosinha. Esse rosinha aqui, ele é de época? Esse rosinha é de época? Esse cartuchinho é de época? Rosa? É. Ó, gente, aqui é diferenciado, hein? Esse aqui deve ser até uns 20, 30, 40 contas, assim, mais ou menos. Não é isso aí, não? Não é não? O vendedor me olhou com uma cara de quem disse que não é. Mas... Chamou de tio. Barateou. Chamou de tio. Falou que o produto é barato. Mas o frete é grátis, né? Vim buscar. Quanto que dá pra fazer um armário dessa aqui? Pra você? Pra nós. Os inscritos aqui do canal que tá botando a força aqui, deixando o like agora. Sim, sim. 80 contas só de raio. Mas que é shopping aqui? Shopping tá frio. Tá mais barato que a Mario? A Mario... A Mario World aqui. Que ela é mais da hora que a Mario... Essa aqui é a Mario World mesmo ou a Mario 3? Não. Que Mario que é essa aqui? Essa é a Mario 2. É a valente, né? Não, é a 3. Ixi, gente. É a 3. É a... Gente, não se engane, gente. Não se engane. É a 3. Ah, tá marcado em japonês. As letrinhas miúdas. Não, mas aí como é que o cara lê? Porque tá marcado as letrinhas miúdas em japonês. O nome do Mario americano e tá com a capa do Mario 2. Aqui o inscrito bota a vida em perigo. Não bota, não? Ó, gente. A vendedora falou assim, ó. É. Tio é foda mesmo. É. Olha as preciosidades. Olha as preciosidades na minha mão, ó. Street Fighter, o filme de Play 1, mano. E Street Fighter, o filme de Sega Saturno. E Street Fighter Alpha 2. A Zero 2 aqui, ó. Aqui é por quilo? Como é que tá? É, aqui é no quilo. É, no quilo. Levou as três. Levou as três, sai cinquenta. Quanto? Como é que é? É mais barato que as promoçãozinhas da Old Game? É. Opa. Aí sim, hein. Deixa eu só ver se tem o preço aqui. Porque só os idiotas perguntam, gente, ó. Trezentos reais, mas é shopping aqui? O que tá acontecendo? Tem agiota na sua cola, é? Coisa boa. Gente, cê é maluco, mano. O vendedor tá pedindo trezentos reais no Street Fighter 2 aqui. O filme aqui, ó. Tem agiota na cola dele, mano. Cê é maluco, velho. A caixinha do amor aqui, mano. Eu vou mostrar pra você, colecionador. Dá uma olhada nisso aqui. Quem conhece isso aqui, colecionador? Quem já não viu na sua vida? Se alguém conhece, comenta aí, ó. Então, vou falar o que que é isso aqui. Deixa eu focar nessa caixa de frente aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Isso aqui tá parecendo um Atari. É um Atari isso aqui? Justamente, Luizão. Isso aqui é um Atari da marca Retron 77. E ele é o maior Atari do mundo. Caralho, mas por quê? O que que ele tem diferencial? Ele é especial porque eu vou explicar. Ele é um Atari que ele tem uma resolução de 720p. 720p. 720p da Hyper King. Ele pega cartucho. Ele pega SD. Pega cartucho também? Pega. E USB? SD. SD. Você pode pôr as mãos com o SD e rodar com ele. Ele vem com dois controles ou um só? Ele só vem com um controle, mas eu tenho um controle adicional. Olha que show de bola, mano. E aí, essa oportunidade aqui em cima da caixinha dos desejos aqui. Dá pra fazer quanto assim? Pra nós assim... Esse Atari aqui... Já com frete grátis. Vindo buscar. Fácil. Esse Atari diferenciado, viu? Diferenciado. Isso é diferenciado. Os dois controles dá pra fazer aí a 850 reais. 850 reais. Mas é shopping aqui? É shopping da Funfest. Shopping da Funfest. É 800 reais, então? 850. Eu entendi. Você fala 720. Mas eu vou te dar com os dois controles. Dois controles. É, porque você tem vontade. Pra pegar o controle mesmo. É, cara. Eu tô falando pro seu. Então tá aí, ó. Não, dá pra abrir também? É, dá. Ah, tá lacrado. Ô, rapaz. Ai, gente. É porque eu tô filmando e ele lacrou o negócio aqui, ó. Não se engane. Não, é de fábrica. É de fábrica mesmo. De fábrica. Então não dá pra fazer assim uns 320, assim, mais ou menos, assim. Vezes quantos? Vezes dois, né? Vezes dois, aí a gente chega lá. Aqui tem uns controlezinhos do amor. Ô, é só translúcido aqui, né? Opa, é nóis. Ó que bagulho louco, mano. Show de bola, véi. Tá legal. Canalha. O borracha aqui tá falando que a televisão aqui é a mais rica do evento aqui, ó. Funciona tudo. Opa. Tem as entradas à V. Tem uma super vídeo ali no cantinho. Tem o... URF. URF normal. E olha aqui, ó. Cereja do bolo. Surpresinha. Eita, cuzão, mano É componente, pai Cê é maluco Mano, cê é louco, véi As entradas V e componente ali, ó Toda a linha de bonitinha Cê é maluco, mano Uma televisãozinha dessa aí Na oportunidade, com frete grátis Vindo buscar, tá saindo quanto aí? Essa é só pra demonstrar? Vira de frente, só filmar de frente aqui Pera aí, quantas polegadas ela é? 14, não, né? Uns 15 polegadas É, cada polegada vale um like aí, pessoal Já deixa um like aí pra fortalecer Tem coisa pra transporte também, né? Não, é show de bola Você ter vindo Borracha, acabamos de botar nossa vida em perigo aqui, ó Achamos um Mega Drive Mini Esse aqui é translusto, mano Esse aqui deve ser uns de 5 contos Vou até perguntar pro tio Ô tio Tio é foda Ô tia Tio é foda Qual que é o merguinha desse aqui, translúcido aqui, ó? Translúcido, o colecionador Esse merguinha pra você, que é nosso amigo aqui Eu tô fazendo 300 reais 300 reais, ó Gente, não se engane, gente Quando eu cheguei aqui, ele falou 350 É porque eu tô filmando, tava tendo esse desconto aqui ao vivo Isso aí, isso aí Ô, show de bola E aí, esse outro aqui é igualzinho Ó, mano, olha o controle Verdinho, translúcido Dá pra ver o esqueleto dele tudinho aqui, mano Deixa eu só abrir esse aqui rápido Abre pra mim Deixa eu te ajudar aqui, pô Ó Nossa, esse aqui é o preto, certo? Esse aqui é um Mega Drive aqui Parece que ele tá... Não precisa abrir, não Não? Só não Só pra... Esse aqui já não é translúcido Esse aqui é todo preto Esses merguinha aqui, eles tem quantos jogos na memória? 228 jogos 228 Não dá pra colocar cartão de memória e expandir Infelizmente ele não é expansível Aí, gente Ozinho escrito que lute aqui, ó Então a gente pegou um merguinha aqui Que ele é todo preto Esse aqui, esse aqui é meio feinho, mano Esse dá pra fazer por 20 Aí, aí... Aí você ainda chama de tio do azeiro, irmão Pra chamei de tio do azeiro Cadê o outro que tava aqui? O outro tava aqui, já pegou? Cadê o Mega? Cadê o Mega, mano? Cadê o Transluce? Já levaram o Meguinho aqui, gente Ó o golpe aqui, ó Ó o golpe Cadê a mão do Transluce? Depois embaixo É, ó, aí, ó Êêêêêêêêê Só pra segurar ele aí, ó Só pra vocês verem aqui os dois lado a lado, ó Show de bola E qual que é o de cinco aqui? O de cinco, meses quente Os quentes vamos fazer matemática esse é 300 porque eu tô filmando e esse aqui dá pra eu faço 280 só porque ele é mais feio né mas a caixinha dele é diferenciada mas assim, você leva bem o que é a sua cara é mais feio ou mais bonito o meu cabelo, gente, vamos mostrar pra vocês imagina eu falar que eu tô bonito Jesus amado você é bonito, Diego você é bonito, gente valeu galera eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana bom, essa semana ninguém apoiou ainda mas ajuda nós aí, pai claro, só se você quiser veja também os últimos vídeos do canal os cards estão na tela um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos